Caio abandonou a escola aos 18 anos. Faltavam seis meses para concluir o ensino médio, quando desistiu de estudar. Hoje ele se diz arrependido. Me arrependo pelo fato de eu poder ter já feito um vestibular e já estar podendo trabalhar em um emprego bom. E o Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, é a oportunidade que jovens como o Caio precisavam para concluir os estudos. A prova é de graça e quem for aprovado recebe o Certificado de Conclusão do segmento que escolheu, fundamental para quem tem no mínimo 15 anos e do ensino médio para quem tem no mínimo 18 anos. E o Caio garante que essa oportunidade vai mudar a sua vida. Isso vai me encaixar no mercado de trabalho e com isso eu vou conseguir um emprego e conseguir pagar uma faculdade e conseguir juntar meu dinheiro e depois terminar a faculdade fazer um concurso. O Enseja existe desde o ano 2000 e será aplicado no Brasil e no exterior. O total de inscritos nesse ano foi mais de um milhão e meio de pessoas, sendo que 301 mil para o ensino fundamental e cerca de 1 milhão e 200 mil para o ensino médio. Para o governo, Enseja é mais do que uma prova que garante a conclusão dos estudos. Ela é uma ferramenta de inclusão social. Significa, em termos práticos, possibilidade, por exemplo, de buscar um curso profissional, um melhor emprego, uma melhor oportunidade de trabalho. Então, na verdade, é algo que representa dignidade e respeito à pessoa humana. E, evidentemente, o nível de escolaridade, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, ela representa, na prática, o nível de escolaridade e inclusão social.